Música Mesmo com um dos menores orçamentos do estado de São Paulo, ele tem conseguido transformar e modernizar a cidade. Nossa entrevista hoje no NGT Notícias é com o prefeito de Carapicuíba, na Grande São Paulo, Marcos Neves, do PSDB. Olá prefeito, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da NGT. Olá, ficou muito prazer em participar aqui desse grande programa. Prefeito, para começar, como eu falei na abertura, mesmo com um orçamento baixo, o senhor tem feito aí grandes avanços na cidade de Carapicuíba, principalmente aí um projeto de educação que a gente fala sobre o CEAC. Eu queria que você contasse um pouquinho como funciona essa mega infraestrutura aí dedicada aí à educação dos alunos de Carapicuíba. Bom, eu fui aluno do colégio de estado da primeira série ao terceiro colegial, né, como antigamente se falava. E a gente sempre ficava muito feliz em participar de aulas diferentes, aula de educação física, aula de artes, né, e foi nessa, vamos dizer, nessa integração que eu vi que a gente precisava fazer algo mais para Carapicuíba. Foi aí que a gente idealizou o projeto, nós apropriamos um terreno lá no bairro do Planalto, em Carapicuíba, e fizemos o CEAC, que é o Centro Educacional de Esporte, Artes e Cultura, onde você tem lá a escola para mais de mil alunos, também você tem o teatro, quadra poliesportiva e também a piscina coberta aquecida. Toda essa estrutura para atender os nossos alunos, são mil alunos que passam por lá, né, por um período, eles têm atividade pós-aula também, a gente consegue abrir a escola também para as outras atividades, e isso funciona muito bem, isso dá uma evasão escolar muito pequena, os alunos querem fazer parte todos os dias das aulas, isso tem sido muito bom para Carapicuíba, a gente já está indo para o quarto CEAC, e isso faz com que a gente possa ampliar isso mais ainda pela, vamos dizer assim, pela magnitude do programa e para mostrar à população que nós temos condições de fazer. Mesmo Carapicuíba sendo uma cidade com um dos melhores orçamentos que a gente tem, a gente buscou recursos fora para construir esses empreendimentos importantes na área da educação. E prefeito, o senhor estava me contando, né, que a mega estrutura aqui dos colégios acaba beneficiando toda a comunidade ao entorno, não é isso? Sim, na verdade, primeiro que as pessoas começam a modernizar suas casas em volta, dar um valor maior ainda para aquela região, por conta de que é uma escola nova que chegou para o bairro, era um terreno abandonado que estava naquela época, e o mais importante é o que a gente faz na vida das crianças, né, muda a vida das crianças com essas atividades, você dá atividade poliesportiva, de teatro, para quem quiser, piscina, e também a comunidade pode usar aos finais de semana, por exemplo. A gente tem lá atividades com as pessoas da maior, da melhor idade, então isso faz com que a população próxima dali, da melhor idade, possa também usar esse espaço, além também de outras atividades importantes em determinados segmentos da sociedade. E, prefeito, o senhor se inspirou em que projeto aqui na cidade de São Paulo, a gente tem o projeto, né, o projeto dos céus, que também tem essa infraestrutura, mas não tão grande assim, e o senhor fez questão de separar a escola da infraestrutura, do ginásio, do anfiteatro e da piscina, que é para que outras escolas também possam compartilhar esse espaço. Fala para a gente um pouquinho da sua inspiração para esse projeto e por que o CEAC é diferente aí do que a gente conhece aí no céu, na cidade de São Paulo e em projetos pelo Brasil afora. A gente vê em outros lugares um complexo mais concentrado numa unidade só. Nós fizemos a separação para realmente ter essa diferença, de que o aluno pode estar na escola e, ao mesmo tempo, outro aluno pode estar ali no teatro ou na piscina, né, não tendo muita questão de barulho, atrapalhando a aula, movimentação na escola, no mesmo prédio. Então, isso facilita para as pessoas usarem de uma forma mais concentrada, de uma forma mais tranquila. A gente fez dessa forma, pensando nisso até por conta do tamanho do terreno. Nós aproveitamos bem o terreno e nós sobrecarregamos o prédio da escola, onde você colocaria todas as atividades no prédio da escola, a gente teria dificuldade de trazer crianças de outros lugares, atividades da melhor idade. Então, a gente conseguiu fazer dessa forma separada, atendendo os alunos que estão estudando e também atendendo as pessoas que não estão na escola. Nessa unidade aqui que a gente vê, aqui no Planalto, são mil alunos até o final do mandato 2024. Quantos alunos atendidos aí nesse projeto do Zé? Olha, cada ano, como você troca os anos, você tem lá, cada ano você entra uma turma nova de alunos, né? Então, você tem aí um acréscimo de 200, 300 alunos todos os anos, em cada escola. A gente tem mais outras quatro escolas. Então, assim, a gente tem um número bom aí, podemos dizer mil novos alunos todos os anos aí, que vão ser beneficiados por esse programa. Prefeito, e a cidade também não é só a educação, a cidade tem mudado de cara aí, Carapicuíba tem mudado de cara nos últimos anos. Eu queria que você destacasse alguns projetos que fizeram aí a cidade mudar aí de cara. Olha, quando nós chegamos em 2017, a cidade tem um dos melhores orçamentos, continua tendo um dos melhores orçamentos, mas a gente foi buscar ajuda de fora. Eu fui deputado estadual, então eu consegui ter uma boa relação com o governo de estado e o governo federal, e nós fomos buscar emendas parlamentares, tanto deputados estaduais e federais. E aí nós conseguimos estruturar a cidade. Nós já recapiamos 1.400 vias até agora, iluminação de LED por toda a cidade, cercamos praticamente todos os parques, só falta um, inclusive nós vamos dar a ordem de serviço agora no mês de julho, desse último parque, que é o Parque da Aldeia. Deu toda uma infraestrutura para a cidade, né? Reforma das escolas, remodelação das UBS, além também da criação do corpo de bombeiro, que a gente não tinha, a revitalização de todo o Tancredão, que é um grande ginásio no meio da cidade. Então, assim, a gente trouxe dignidade para as pessoas. Na área da habitação também, nós estamos fazendo lá mais de 400 apartamentos agora, devemos lançar mais 700 apartamentos. Então, todas as áreas foram atendidas. A gente quer continuar estruturando a cidade, também tem obras de mobilidade que mudam a vida das pessoas, tudo isso para melhorar a vida da cidade, para que as pessoas possam começar a investir na cidade. Nós tivemos um ganho muito bom no aumento do IPTU, do ISS, TBI, então isso demonstra que as pessoas estão investindo na cidade, estão vindo para a cidade. Então, é dessa forma que a gente quer continuar administrando para melhorar a arrecadação da cidade, e ela deixar de ser a última em orçamento per capita, que acaba sendo ainda. Mas mesmo assim, a gente realmente saiu do gabinete para buscar isso, e a alternativa é que a gente conseguiu mudar a vida das pessoas. Prefeito, aqui na bancada do NGT Notícias, a gente sempre abre espaço para o turismo, e o secretário de turismo da cidade de Caricuíba está sempre presente aqui com a gente. E a da última vez que ele esteve aqui, ele falou para a gente sobre a parceria público-privada nos parques das cidades. Já está em andamento isso? Quais são os projetos? Olha, nós temos hoje o Parque da Aldeia, qual é a nossa ideia no primeiro momento? Primeiro é fazer o cercamento dele e toda a infraestrutura. A aldeia é uma aldeia indígena que nós temos, uma das únicas que nós temos hoje em São Paulo, toda intacta, vamos dizer assim, toda preservada. A gente costuma sempre cuidar muito bem daquela região, e agora nós conseguimos o investimento do Estado para cercar esse local e realmente deixar ela muito mais preservada ainda. e vamos dar uma infraestrutura para todo esse parque. Aí, a partir daí, nós queremos sim fazer alguma coisa lá para que a gente possa dar concessão, para as pessoas investirem em restaurante, de repente numa pousada, toda uma estrutura para que as pessoas possam fazer visitação nesse lugar, que é um lugar grandioso, um lugar muito importante, que já foi muito conhecido em São Paulo. Antigamente você tinha lá um lugar que as pessoas iam comer empada lá no restaurante, era muito conhecido pelas pessoas. É isso que com o passar do tempo foi acabando. A gente quer trazer de volta isso, as festas tradicionais, as romarias que a gente tem, todo o trabalho que é feito lá dentro da aldeia para que a gente possa mostrar à população de Carapicuíba a nossa história e também para as pessoas que vêm de outros municípios e de outros estados também. Exatamente. E é isso que a gente sempre bate na tecla aqui no NGT Notícias, esse turismo de proximidade, para que o paulistano possa conhecer aí as cidades próximas e as grandes atrações nas cidades próximas como Carapicuíba. Eu queria então que você falasse para o telespectador do NGT Notícias que está assistindo, quais são as atrações de Carapicuíba que não dá para perder? Olha, Carapicuíba é uma cidade que mesmo com todo o número de população que tem, você tem a questão da aldeia, que é um atrativo, para as pessoas que gostam de história, de toda essa questão indígena também que a gente tem, mas você tem hoje quatro grandes parques na cidade, na verdade, cinco. Nós temos o Parque Gabriel Chucre, que é um parque no centro da cidade, que tem toda uma infraestrutura para as crianças, pessoas de melhor idade. Você tem o Parque da Aldeia, que a gente está deixando ele todo revitalizado. É o Parque também Bentiví, que é ali no bairro de Santa Tereza, que é um parque também que nós remodelamos e criamos agora, há dois anos atrás. É também o Parque da Coab, que é um parque também que foi, muitos anos foi largado e a gente revitalizou ali, um parque importante dos paturistas. E também o Parque do Planalto. Então, são todos esses parques que as pessoas podem visitar gratuitamente. Você tem lá coisas para as crianças, atividades para os jovens, pistas de skate, e assim a gente tem ampliado bastante esse ramo aí. Então, quer dizer, as pessoas podem visitar a cidade, tendo um grande número de parques ali para levar seus filhos, sem gastar muito, e toda uma infraestrutura para atender toda a população e também a população da região. E fora as festas tradicionais de Carapicuíba, onde a gente pode aí conferir as datas e o calendário das festas de Carapicuíba? Nós temos, pode acessar o nosso Facebook, o Facebook da Prefeitura, também a página principal da Prefeitura. Lá você tem o aniversário da cidade, tem uma festa tradicional, tem também o primeiro de mar, que nós acabamos de fazer a festa do trabalhador, que foi uma grande festa com artistas de nome. Também tem as festas da aldeia, Santa Catarina, Santa Cruzinha, tem diversas festas ali tradicionais que a gente sempre tem. Além dos Dia das Mães, Dia dos Pais, são festas que a gente faz para a nossa comunidade das crianças participarem também, o Dia da Criança, diversas festas que a gente faz dentro da cidade, que movimentam a cidade. E a festa nordestina também, que é uma festa tradicional que nós devemos fazer esse ano novamente, para comidas típicas, e artistas também da região e também artistas renomados para cantar lá. Prefeito, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias e, por favor, suas considerações finais, chame aí o público para conhecer a cidade de Carapicuíba. Olha, quero agradecer você pela oportunidade, a NGT também, levando notícia importante para São Paulo e para o Brasil, mas é aproveitar para agradecer as pessoas que realmente sempre confiaram em Carapicuíba, agradecer a nossa população especificamente, Carapicuíba e da região, e pedir que eles possam visitar. Carapicuíba é uma cidade acolhedora, uma cidade que está sempre lá à disposição, mesmo sendo uma cidade com poucos recursos, a gente tem feito bastante coisa e mudado a cara da cidade. Então, a gente convida você a conhecer Carapicuíba, conhecer a aldeia de Carapicuíba, que é muito famosa, para que a gente possa fazer essa grande parceria juntos aí, melhorar ainda mais a vida das pessoas. Um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Perfeito, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Esse foi o NGT Notícias de hoje, muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do nosso telejornal. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho